E o que é isso? Fim de festa, né, Juni? Eu sou de cabelar. O que você ganhou? A gente... Chinelinho. Chinelinho. Olha o seu rap, o seu rap. Vamos mandar então um beijo pra Andressa e pra Thaísa, quem não ganharam o vídeo. Pra Natália. Pra Natália, Natália. Pra Natália, então. É, isso. O que é que vamos? A hora do... Ah, vamos pra... Não? Ah, é. É, Juni. É a vida de estudante. Então, beijos. Nossa, amor. Faculdade aí, vamos nós.